Da autoria do poeta Lorival Pereira com Milton Ferreira Eu não consigo mais viver sem seu amor Meu grande amor, estou de volta, abre a janela Que eu resolvi mais uma vez te procurar Estou de volta, arrependido do que fiz Serei feliz se mais uma vez me aceitar Quando parti, pensei que tinha te esquecido Cheguei até pensar que o mundo era só meu Estou de volta, me perdoe se eu mereço Quero viver eternamente ao lado do céu Fui um covarde em te deixar sem ver motivo Foi um sonho esquecido, um ilusão Reconheci que fui covarde, fui fingido Arrependido, volto a te pedir perdão Há tanta noite que não durmo só chorando Só pensando no amor que foi outra hora Pelo contrário, se você não me quiser Por ti, mulher, irei morrer e não demora Quero lhe ouvir você dizendo que me ama Me dê um beijo, um sorriso e um olhar Eu te garanto amor firme, abraço e beijo O meu desejo é para sempre te amar Ajoelhado nos teus pés Lhe peço agora Pra perdoar esse infeliz e sofredor Esqueça tudo que passou, fique comigo Que eu não consigo mais viver sem seu amor Esqueça tudo que passou, fique comigo Que eu não consigo mais viver sem seu amor